Fala aí comigo, ralézeros e ralézeras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog, Ralé. E galera, eu tô passando aqui rapidinho, primeiro pra pedir um favor pra vocês e segundo pra passar uma notícia que na verdade é um presente, né? Dois presentes. A primeira coisa, galera, que eu queria pedir pra vocês é o seguinte, tá muito perto da gente chegar nos 50 mil inscritos no canal e eu gostaria muito se fosse possível da gente bater essa meta aí hoje, né galera? Então já vou pedindo pra você, primeiro, deixar aquela meta de likes que a gente estipulou e tá dando muito certo, que são de mil likes aqui no canal, então deixa o seu like aí. Segundo é divulgar o canal do blog Ralé pro máximo de amigos que vocês conseguirem e galera, se Deus quiser, e claro, se vocês ajudarem, a gente vai chegar nessa meta de 50 mil ralézeros hoje, beleza? E na verdade eu também tô passando aqui muito rápido pra dar duas dicas, galera, de jogos grátis pra vocês. E o primeiro deles é o Dungeon Defenders 2, que agora tá disponível no Xbox One completamente gratuito, galera. O Dungeon Defenders 2 é um jogo de ação e defesa de torre, cheio de elementos clássicos de RPG, como itens, níveis e animais. O exército dos anciãos invadiu Etheria e cabe a você e aos seus amigos expulsá-lo. Crie e melhore uma equipe de heróis pra levar na batalha. Depois congele, queime e eletrocute inimigos com suas defesas mortais. Ou pule direto na ação pra acabar com eles pessoalmente. Jogue sozinho ou com amigos, com até 4 jogadores online ou 2 no modo cooperativo local em tela dividida. Então, galera, tá aí a primeira dica de jogo. É um jogo que eu não conhecia, mas o jogo tem aí 13 gigas pra você baixar. Então, levando em conta gráfico aí, vamos ver a jogabilidade. Eu vi alguns vídeos na internet e achei bem legal e me chamaram bastante atenção. Inclusive, se eu gostar do jogo, eu vou trazer uma livezinha pra gente conhecer o jogo melhor. Então, já anota esse nome. Dungeons Defenders 2, galera. Se não tiver na live brasileira ainda, dá um pulo na live americana que já tá, pelo menos pra mim, já tá baixando e já tá ok, beleza? A segunda dica, galera, na verdade é meio jogo. Porque vai dar oportunidade pra vocês de jogar gratuitamente o Hitman. Mas lembrando que é só o início do jogo. Não é demo, galera. Não é beta. É o início do jogo. Então, vocês vão conhecer o Hitman. E caso vocês queiram aí, vocês podem comprar, beleza? Mas ele tá completamente gratuito pra vocês baixarem aí. E a matéria até comentou aí. Não sabemos se terá sido apenas uma falta de interesse geral na série ou um novo formato do episódio. Hitman agora tá gratuito no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One. Embora aí não seja o jogo completo, apenas o início. Vale muito a pena o download. São 17 GB de tamanho pra vocês baixarem, galera. E no total aí de duas missões da história, dois contratos escalation e mais de 40 desafios. Se por acaso você decidir comprar o resto do jogo, você pode continuar com o mesmo save em todas as plataformas, beleza? Então, tá aí a dica do blog. Ralé, passando rapidinho aqui na parte da tarde pra vocês pra deixar essa dica de dois games gratuitos. Inclusive, esse Dungeons Defenders 2 me chamou muita atenção, como eu falei pra vocês. Então, baixa aqui. Quem sabe a gente não consegue jogar junto aí, beleza? No mais, moçada, bora bater aquela meta de likes, de mil likes por vídeo. O que tá fazendo completamente a diferença aqui no canal do blog Ralé. Galera, graças a isso, eu tenho conseguido uma marca muito expressiva pra conseguir novos inscritos. E não é à toa que a gente chegou tão rápido aí, depois de tá parado em 44 mil. Chegamos aí muito rápido nos quase 50 mil. Então, me ajudem a bater essa marca no dia de hoje. Não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui em cima. Deixa o like aí, mais uma vez, deixa o seu like que é importante. E se você não me segue nas redes sociais, vamos escolher outra rede social pra divulgar hoje, que é o Facebook Blog Ralé. As demais redes estão aqui embaixo, tá? Todas Blog Ralé. Então, Facebook Blog Ralé. Tamo junto e misturado. Deus abençoe a cada um de vocês e fui! Vai baixando os jogos aí. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí